Bem-vindos a uma jornada no tempo, uma viagem para explorar a vida de um dos patriarcas mais reverenciados da Bíblia, Abraão. Esta é a história de um homem cuja fé e obediência moldaram o curso da história e o destino de um povo escolhido. Nos tempos antigos, na cidade de Ur dos Caldeus, nasceu um homem chamado Abraão. Filho de Tera, Abraão vivia numa sociedade politeísta, mas sua vida tomou um rumo inesperado quando ouviu a voz do Deus único, Yahweh. Em um ato de fé extraordinária, Abraão atendeu ao chamado divino, deixando para trás sua terra natal, sua parentela e os deuses de seus antepassados. Ele partiu com sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, rumo a uma terra desconhecida que Deus prometeu lhes mostrar. Abraão não era apenas um homem de fé, mas também um homem de ação. Ele construiu altares, fez pactos e enfrentou desafios imensos. Em meio a suas jornadas, Deus fez promessas grandiosas a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação e que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Essas promessas foram reafirmadas e seladas com um novo nome, Abraão, que significa pai de uma multidão. A história de Abraão é repleta de eventos marcantes. A separação de seu sobrinho Ló, a aliança da circuncisão, a visita dos anjos que anunciaram o nascimento de seu filho, Isaac, e a dolorosa prova de sua fé quando foi chamado a sacrificar seu filho amado. Em cada momento, Abraão demonstrou uma fé inabalável que o tornou o modelo de fidelidade para gerações futuras. Agora, convidamos você a mergulhar nas páginas sagradas da Bíblia para ouvir a história de Abraão exatamente como foi narrada nas Escrituras. Depois que completou 70 anos de idade, Tera foi pai de três filhos, Abrão, Naor e Abraão. Arã. Os descendentes de Tera. São estes os descendentes de Tera, que foi o pai de Abrão, de Naor e de Arã. Arã foi o pai de Ló. Tera ainda vivia quando seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Sarai e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéreo. Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã e levou junto o seu filho Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era a mulher de Abrão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Tera morreu em Arã, com a idade de 205 anos. Gênesis, capítulo 12. Deus chama Abrão. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão, Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abraão, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha setenta e cinco anos quando partiu de Arã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Arã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, o lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse, Eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abrão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abrão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali, ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Abrão no Egito Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abrão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abrão disse a Sarai, a sua mulher, Escute, você é uma mulher muito bonita, e quando os egípcios a virem, vão dizer, Essa aí é a mulher dele. Por isso, me matarão e deixarão que você viva. Diga, então, que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram, e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso, ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abrão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso, o rei mandou chamar Abrão e perguntou, Por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é a sua mulher? Você disse que ela era a sua irmã e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher. Saia daqui com ela. Então, o rei deu ordem e os seus guardas levaram Abrão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Gênesis capítulo 13 Abrão e Ló se separam. Abrão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus o Senhor. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os periseus ainda estavam vivendo ali. Um dia, Abrão disse a Ló, Nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia um agente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Promessa de Deus a Abrão Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão, De onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre, toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você. Assim, Abrão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebron. E ali, Abrão construiu um altar para Deus, o Senhor. Gênesis, capítulo 14 Abrão liberta Ló. Nesse tempo, Anrafel era rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Kedorlaomer era rei de Elão, e Tidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis, Bera, de Sodoma, Birsa, de Gomorra, Sinabe, de Adma, Semeber, de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses cinco reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Kedorlaomer os havia dominado por doze anos, mas no décimo terceiro ano, eles se revoltaram contra ele. No décimo quarto ano, Kedorlaomer e os seus aliados derrotaram os refaíns em Asterote, Carnaim, os Zuzins em An, os Emins em Sabé-Quiriataim, e os Oroeus, nas montanhas de Seir, perseguindo-os até Elparã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava Emispate. Eles arrasaram a terra dos Amalequitas, e derrotaram os Amorreus, que viviam em Azazão Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adma, de Zeboim e de Bela, saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram quatro reis contra cinco. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os quatro reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra, e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma, e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manre ou Amorreu. Manre e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os quatro reis até a cidade de Dan. Ali, Abrão dividiu os seus homens em dois grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Roba, que fica ao norte da cidade de Damasco e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo o que era dele e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Melquisedeque abençoa Abrão. Depois de haver derrotado Kedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no Vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo, Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a décima parte de tudo o que havia trazido de volta. Depois, o rei de Sodoma disse a Abrão, Fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu, Eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer, Eu fiz com que Abrão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Aner, Skol e Manre, podem ficar com a parte deles. Gênesis, capítulo 15 Deus faz uma aliança com Abrão. Depois disso, Abrão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse, Abrão, não tenha medo, eu o protegerei de todo o perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu, Ó Senhor meu Deus, De que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse, O seu próprio filho será o seu herdeiro e não o seu empregado, Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse, Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes? Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também, Eu sou Deus, o Senhor, eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Ó Senhor meu Deus, disse Abrão, Como posso ter certeza de que esta terra será minha? O Senhor respondeu, Traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de três anos e também uma rolinha e um pombo. Abrão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra em duas fileiras. Porém, as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abrão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse, Fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. E os seus descendentes, Abrão, sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com os seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de quatro gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus, até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão. Ele disse, Gênesis capítulo 16 Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia, que se chamava Agar. Um dia, Sarai disse a Abrão, Já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai. E assim, ela lhe deu Agar, para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia dez anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí, Sarai disse a Abrão, Por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abrão respondeu, Está bem, Agar é sua escrava, você manda nela. Faça com ela o que quiser. Aí, Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou, Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem, Volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também, Eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Então, Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma, Será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço, que fica entre Cádiz e Berede, é chamado de poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão, e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Gênesis, capítulo 17. A aliança e a circuncisão. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo, e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você, e lhe darei muitos descendentes. Então Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão, e Deus lhe disse, Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante, o seu nome será Abraão, e não Abrão. Pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte. Eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Deus continuou. Você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos oito dias depois de nascidos, e também os escravos que nascerem nas casas de vocês e os que forem comprados de estrangeiros. Tanto uns como outros deverão ser circuncidados, sem falta. Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Depois, Deus disse a Abraão, De hoje em diante, não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim. Por acaso um homem de cem anos pode ser pai? E será que Sara, com seus noventa anos, poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte, Quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu, O que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaac. Eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Também ouviu o seu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de doze príncipes, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaac, o seu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época no ano que vem. Quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e o deixou. Naquele mesmo dia, Abraão fez como Deus havia mandado. Ele circuncidou o seu filho Ismael e todos os outros homens da sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiros. Abraão tinha noventa e nove anos quando foi circuncidado, e o seu filho Ismael tinha treze. Os dois foram circuncidados no mesmo dia, e foram circuncidados também todos os escravos de Abraão, tanto os nascidos na sua casa como os que tinham sido comprados de estrangeiros. Gênesis capítulo dezoito Deus promete um filho a Abraão. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu três homens, de pé, na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixem que eu os sirva. Eles responderam Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara Depressa, pegue uns dez quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo, e o entregou a um dos empregados que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali, debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram Onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez E nessa época, Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos E Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso, riu por dentro e pensou assim Como poderei ter prazer sexual, agora que eu e o meu senhor estamos velhos? Então o senhor perguntou a Abraão Por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez E nessa época, Sara terá um filho Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar Eu não estava rindo, disse ela Mas o senhor respondeu Não é verdade, você riu mesmo Abraão pede em favor de Sodoma Depois os visitantes se levantaram E foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma E Abraão os acompanhou Para lhes mostrar o caminho Aí o senhor Deus disse a si mesmo Não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa E por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes Obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi Aí o senhor disse a Abraão Há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra E o pecado dos seus moradores é muito grave Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido São verdadeiras ou não Então dois dos visitantes saíram Indo na direção de Sodoma Porém Abraão ficou ali com Deus, o Senhor Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou Será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja cinquenta pessoas direitas na cidade Nesse caso, vais destruir a cidade? Será que não a perdoarias por amor aos cinquenta bons? Não é possível que mates os bons junto com os maus Como se todos tivessem cometido os mesmos pecados Não faças isso Tu és o juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça O Senhor Deus respondeu Se eu achar cinquenta pessoas direitas em Sodoma Perdoarei a cidade inteira por causa delas Abraão voltou a dizer Perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo Pois tu és o Senhor e eu sou um simples mortal Pode acontecer que haja apenas quarenta e cinco pessoas direitas Destruirás a cidade por causa dessa diferença de cinco? Deus respondeu Se eu achar quarenta e cinco Não destruirei a cidade Abraão continuou E se houver somente quarenta bons? Por amor a esses quarenta Não destruirei a cidade Deus respondeu Abraão disse Não fiques zangado comigo, Senhor Por eu continuar a falar E se houver só trinta? Deus respondeu Se houver trinta Eu perdoarei a cidade Abraão tornou a insistir Estou sendo atrevido Mas me perdoa, Senhor E se houver somente vinte? Por amor a esses vinte Não destruirei a cidade Deus respondeu Finalmente Abraão disse Não fiques zangado, Senhor Pois esta é a última vez que vou falar E se houver só dez? Por causa desses dez Não destruirei a cidade Deus respondeu Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão Ele foi embora E Abraão voltou para casa Gênesis, capítulo dezenove Sodoma, cidade de pecado Estava anoitecendo quando os dois anjos chegaram a Sodoma Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade Quando viu os anjos Levantou-se e foi recebê-los Ajoelhou-se Encostou o rosto no chão E disse Senhores, estou aqui para servi-los Por favor, aceitem o meu convite E venham se hospedar na minha casa Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali Depois se levantarão bem cedo E continuarão a sua viagem Eles disseram Não, nós vamos passar a noite na praça Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento E os visitantes jantaram Mas antes que eles fossem dormir Todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa Eles chamaram Ló e perguntaram Onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui fora para nós Pois queremos ter relações com eles Ló saiu para falar com os homens Ele fechou bem a porta e disse Por favor, meus amigos Não cometam esse crime Prestem atenção Tenho duas filhas que ainda são virgens Vou trazê-las aqui fora para vocês Façam com elas o que quiserem Porém não façam nada com esses homens Pois são meus hóspedes E eu tenho o dever de protegê-los Mas eles responderam Saia da nossa frente E diziam uns aos outros Esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós Depois, virando-se para Ló, disseram Pois agora vamos fazer com você pior ainda Do que íamos fazer com os seus hóspedes Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló E chegaram perto da porta para arrombá-la Mas os visitantes pegaram Ló E o puxaram para dentro da casa E fecharam a porta Em seguida, eles fizeram que os homens Tanto os moços como os velhos Que estavam do lado de fora Ficassem cegos E assim não conseguiram encontrar a porta Ló sai de Sodoma Então os visitantes disseram a Ló Tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas Os seus genros e outros parentes que você tiver Na cidade e tire todos daqui Pois nós vamos destruir este lugar O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações Que há contra essa gente E por isso nos mandou para destruirmos Sodoma Então Ló saiu e foi falar com os homens Que iam casar com as suas filhas Ele disse Arrumem-se depressa e saiam daqui Porque o Senhor vai destruir a cidade Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando De madrugada os anjos insistiram com Ló Dizendo Arrume-se depressa Pegue a sua mulher e as suas duas filhas E saia daqui Para que vocês não morram Quando a cidade for destruída E como ele estava demorando Os anjos pegaram pela mão Ló A sua mulher e as suas filhas E os levaram para fora da cidade Pois o Senhor teve compaixão de Ló Então um dos anjos disse a Ló Agora corra e salve a sua vida Não olhe para trás Nem pare neste vale Fuja para a montanha Senão você vai morrer Mas Ló respondeu Senhor, não me obrigue a fazer isso Por favor O Senhor me fez um grande favor E teve pena de mim Salvando a minha vida Mas a montanha fica muito longe daqui E a destruição vai me alcançar E acabar comigo Antes que eu chegue lá Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto Deixe que eu fuja para lá Afim de salvar a minha vida Veja que é uma cidade bem pequena Então o anjo disse Está bem, concordo Eu não destruirei aquela cidade Agora vá depressa Pois eu não poderei fazer nada Enquanto você não chegar lá Ló tinha dito que a cidade era bem pequena E por isso Ela recebeu o nome de Zoar A destruição de Sodoma e de Gomorra Ló chegou a Zoar Depois que o sol já havia saído De repente lá do céu O Senhor Deus fez chover fogo E enxofre sobre Sodoma e Gomorra Ele destruiu essas duas cidades E também todo o vale E os seus moradores E acabou com todas as plantas E árvores daquela região E aconteceu que a mulher de Ló Olhou para trás E virou uma estátua de sal No dia seguinte Abraão se levantou de madrugada E foi até o lugar onde havia falado com Deus O Senhor Abraão olhou na direção de Sodoma De Gomorra E de todo o vale E viu que da terra subia fumaça Como se fosse a fumaça de uma grande fornalha Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale Mas ele pensou em Abraão E fez com que Ló escapasse da destruição das cidades Onde havia morado A origem dos Moabitas E dos Amonitas Ló teve medo de ficar morando em Zoar E por isso foi para as montanhas Junto com as duas filhas Ali os três viviam numa caverna Certo dia A filha mais velha Disse à mais nova O nosso pai já está ficando velho E não há nenhum outro homem Nesta região Assim não podemos casar e ter filhos Como é costume em toda parte Vem cá Vamos dar vinho a papai Até que fique bêbado Então nós nos deitaremos com ele E assim teremos filhos dele Naquela mesma noite Elas deram vinho ao pai E a filha mais velha Teve relações com ele Mas ele estava tão bêbado Que não percebeu nada No dia seguinte A filha mais velha Disse à irmã Eu dormi ontem à noite com o papai Vamos embebedá-lo de novo Hoje à noite E você vai dormir com ele Assim nós duas Teremos filhos com ele E conservaremos a sua descendência Nessa noite Tornaram a dar vinho ao pai E a filha mais nova Teve relações com ele De novo Ele estava tão bêbado Que não percebeu nada Assim As duas filhas de Ló Ficaram grávidas Do próprio pai A mais velha Teve um filho A quem deu o nome De Moabe Ele foi o pai Dos Moabitas de hoje A mais nova Também teve um filho E pôs nele O nome de Ben-Ami Ele foi o pai Dos Amonitas de hoje Gênesis Capítulo 20 Abraão E Abimeleque Abraão saiu de Manre Foi para o sul Do país de Canaã E ficou morando Entre Cádiz e Sur Mais tarde Quando estava morando Em Gerar Abraão dizia Que Sara Era sua irmã Então Abimeleque Rei de Gerar Mandou que trouxessem Sara para o seu palácio Mas de noite Num sonho Deus apareceu A Abimeleque E disse Você vai ser castigado Com a morte Porque a mulher Que mandou buscar É casada Abimeleque Abimeleque Ainda não havia Tocado em Sara E por isso disse Senhor Eu estou inocente Será que vais Destruir a mim E ao meu povo O próprio Abraão Disse que Sara É irmã dele E ela disse A mesma coisa O que eu fiz Foi de boa fé E não sou culpado No sonho Deus respondeu Eu sei que você Fez tudo de boa fé Portanto Para que você Não pecasse contra mim Eu não deixei Que você tocasse nela Agora Devolva a mulher Ao marido dela Ele é profeta E orará Para que você Não morra Mas Se a mulher Não for devolvida Eu estou avisando Que certamente Você morrerá Você E todos os seus No dia seguinte Abimeleque Levantou-se bem cedo Chamou todos Os seus servidores E lhes contou O que havia acontecido E eles ficaram Com muito medo Em seguida Abimeleque Chamou Abraão E disse Veja o que você fez Que mal Eu lhe causei Para que você Fizesse cair Sobre mim E sobre o meu país A culpa de um pecado Tão grande Isso não é coisa Que se faça O que é que você Estava pensando Quando fez isso Abraão respondeu Eu pensei Que neste lugar Ninguém respeitasse A Deus E que me matariam Para ficar Com a minha mulher Além disso Sara é de fato Minha irmã Mas só por parte De pai Sendo assim Eu pude casar Com ela Quando Deus Me tirou Da casa Do meu pai E me fez andar Por terras estrangeiras Eu disse a Sara Em todo lugar Aonde formos Faça-me o favor De dizer Que sou seu irmão Então Abimeleque Devolveu Sara A Abraão Além disso Lhe deu ovelhas Bois Escravos E escravas E disse Olha Abraão Aí estão as minhas terras More onde quiser E Abimeleque Disse a Sara O seguinte Estou dando Ao seu irmão Onze quilos E meio De prata Para que os que estão Com você Saibam que você Está inocente Assim Todos saberão Que você não fez Nada de errado Por causa Do que tinha Acontecido Com Sara A mulher De Abraão O Senhor Deus havia Feito com que Nenhuma das mulheres Do palácio De Abimeleque Pudesse ter filhos Aí Abraão Orou em favor De Abimeleque E Deus O curou E também curou A mulher dele E as suas escravas E assim Puderam ter filhos Novamente Gênesis Capítulo 21 O nascimento De Isaac De acordo Com a sua promessa O Senhor Deus Abençoou Sara Ela ficou Grávida E na velhice De Abraão Lhe deu um filho O menino Nasceu no tempo Que Deus Havia marcado E Abraão Pôs nele O nome De Isaac Quando Isaac Tinha oito dias Abraão O circuncidou Como Deus Havia mandado Quando Isaac Nasceu Abraão Tinha cem anos Então Sara Disse Deus Me deu motivo Para rir E todos Os que ouvirem Essa história Vão rir Comigo E disse também Quem diria Abraão Que Sara Daria de mamar No entanto Apesar de ele Estar velho Eu lhe dei Um filho O menino Cresceu E foi desmamado E no dia Em que o menino Foi desmamado Abraão Deu uma grande festa Agar E Ismael São mandados Embora Certo dia Ismael O filho de Abraão E da egípcia Agar Estava brincando Com Isaac O filho de Sara Quando Sara Viu isso Disse a Abraão Mande embora Essa escrava E o filho dela Pois o filho Dessa escrava Não será herdeiro Junto com Isaac O meu filho Abraão Abraão ficou Muito preocupado Com isso Pois Ismael Também era seu filho Mas Deus disse Abraão Não se preocupe Com o menino Nem com a sua escrava Faça tudo O que Sara Disser Pois você terá Descendentes Por meio De Isaac O filho Da escrava É seu filho Também E por isso Farei com que Os descendentes Dele Sejam Uma grande Nação No dia seguinte Abraão Se levantou De madrugada E deu para Agar Comida E um odre Cheio de água Pôs o menino Nos ombros dela E mandou Que fosse embora E Agar Foi embora Andando Sem direção Pelo deserto De Bersebá Quando acabou A água do odre Ela deixou O menino Debaixo De uma Arvorezinha E foi sentar-se A uns Cem metros Dali Ela estava Pensando Não suporto Ver o meu Filho Morrer Ela ficou Ali sentada E o menino Começou A chorar Deus ouviu O choro Do menino E lá do céu O anjo De Deus Chamou Agar E disse Por que Que você Está preocupada Agar Não tenha medo Pois Deus Ouviu O choro Do menino Aí onde Ele está Vamos Levante o menino E pegue-o Pela mão Eu farei Dos seus descendentes Uma grande Nação Então Deus abriu Os olhos De Agar E ela Viu um poço Ela foi Encheu O odre De água E deu Para Ismael Beber Protegido Por Deus O menino Cresceu Ismael Ficou morando No deserto De Paran E se tornou Um bom Atirador De flechas E a sua mãe Arranjou Uma mulher Egípcia Para ele Abraão E Abimeleque Por esse tempo Abimeleque Foi conversar Com Abraão Ficol Comandante Do seu exército Foi com ele Abimeleque Disse a Abraão Deus está com você Em tudo O que você faz Portanto Aqui neste lugar Jure por Deus Que não vai enganar Nem a mim Nem aos meus filhos Nem aos meus descendentes Eu tenho sido sincero Com você Por isso Prometa Que será sincero Comigo E fiel A esta terra Em que está morando Eu juro Disse Abraão Abraão Fez uma reclamação A Abimeleque Por causa De um poço Que os empregados De Abimeleque Haviam tomado A força Abimeleque Explicou Não sei Quem fez isso Você nunca Me falou nada E esta É a primeira vez Que estou ouvindo Falar desse assunto Aí Abraão Pegou algumas ovelhas E alguns bois E deu a Abimeleque E os dois Fizeram um trato Abraão Separou sete ovelhinhas Do seu rebanho E Abimeleque Perguntou Por que você Separou estas Sete ovelhinhas Abraão Respondeu Elas São um presente Para você Ao receber Estas sete ovelhinhas Você estará Concordando Que fui eu Quem cavou Este poço Por isso Aquele lugar Ficou sendo Chamado De Bersebá Pois ali Os dois Fizeram Um juramento Depois de fazerem Esse trato Em Bersebá Abimeleque E Ficol Voltaram Para Filisteia Abraão Plantou uma árvore Em Bersebá E ali Adorou o Senhor O Deus Eterno E Abraão Ficou morando Muito tempo Na Filisteia Gênesis Capítulo 22 Deus Põe Abraão A prova Algum tempo Depois Deus Pôs Abraão A prova Deus o chamou Pelo nome E ele respondeu Estou aqui Então Deus disse Pegue agora Isaac O seu filho O seu único filho A quem você Tanto ama E vá até a terra De Moriá Ali na montanha Que eu lhe mostrar Queime o seu filho Como sacrifício No dia seguinte Abraão Se levantou De madrugada Arreou O seu jumento Cortou lenha Para o sacrifício E saiu Para o lugar Que Deus Havia indicado Isaac E dois empregados Foram junto Com ele No terceiro dia Abraão Viu o lugar De longe Então disse Aos empregados Fiquem aqui Com o jumento Eu e o menino Vamos ali Adiante Para adorar A Deus Daqui a pouco Nós voltamos Abraão Pegou a lenha Para o sacrifício E pôs nos ombros De Isaac Pegou uma faca E fogo E os dois Foram andando juntos Daí a pouco O menino disse Pai Abraão Respondeu Que foi meu filho? Isaac Perguntou Nós temos a lenha E o fogo Mas onde está O carneirinho Para o sacrifício? Abraão Respondeu Deus dará O que for preciso Ele vai arranjar Um carneirinho Para o sacrifício Meu filho E continuaram A caminhar Juntos Quando chegaram Ao lugar Que Deus havia Indicado Abraão Fez um altar E arrumou A lenha Em cima dele Depois Amarrou Isaac E o colocou Sobre o altar Em cima Da lenha Em seguida Pegou a faca Para matá-lo Mas nesse instante Lá do céu O anjo Do Senhor O chamou Dizendo Abraão Abraão Estou aqui Respondeu ele O anjo Disse Não machuque O menino E não lhe faça Nenhum mal Agora sei Que você teme A Deus Pois não me negou O seu filho O seu único filho Abraão Olhou em volta E viu um carneiro Preso pelos chifres No meio De uma moita Abraão Foi Pegou o carneiro E ofereceu Como sacrifício Em lugar Do seu filho Abraão Pôs naquele lugar O nome de O Senhor Deus Dará O que for preciso É por isso Que até hoje O povo diz Na sua montanha O Senhor Deus Dá o que é preciso Mais uma vez O anjo Do Senhor Lá do céu Chamou Abraão E disse Por que você fez isso E não me negou O seu filho O seu único filho Eu juro Pelo meu próprio nome Diz Deus O Senhor Que abençoarei Você ricamente Farei com que Os seus descendentes Sejam tão Numerosos Como as estrelas Do céu Ou os grãos De areia Da praia Do mar E eles Vencerão Os inimigos Por meio Dos seus descendentes Eu abençoarei Todas as nações Do mundo Pois você Fez o que Eu mandei Abraão Voltou para o lugar Onde estavam Os seus empregados E foram Todos juntos Para Bersebá Onde Abraão Ficou morando Os descendentes De Naor Algum tempo Depois Abraão Recebeu a notícia De que Naor O seu irmão Tinha oito filhos Nascidos de Milca A sua mulher O primeiro Que nasceu Foi Us Depois Vieram Os seus irmãos Bus e Kemuel Que foi o pai De Arã Depois Nasceram Qesede Razo Pildas Gidlafe E Betuel Este Betuel Foi o pai De Rebeca São esses Os oito filhos Que Milca Deu a Naor O irmão De Abraão Reúma A concubina De Naor Lhe deu Os seguintes Filhos Teba Gaã Taaz E Maacá Gênesis Capítulo 23 A Morte E O Sepultamento De Sara Sara viveu 127 anos Ela morreu Na cidade De Ebron Também chamada De Kiriati Arba Na terra De Canaã E Abraão Chorou A sua morte Depois Saiu do lugar Onde estava o corpo E foi falar Com os eteus Ele disse Eu sou um estrangeiro Que mora No meio De vocês Portanto Me vendam Um pedaço De terra Para que eu possa Sepultar A minha mulher Os eteus Responderam Escute senhor O senhor É para nós Um chefe Poderoso Sepulte a sua mulher Na melhor sepultura Que tivermos Nenhum de nós Se negará A dar-lhe A sua sepultura Aí Abraão Se levantou Se curvou Diante dos eteus E disse Se vocês querem Que eu sepulte A minha mulher Aqui Por favor Peçam a Efron Filho de Zoar Que me venda A caverna De Machpelah Que fica na divisa Das suas terras Eu pagarei O preço total E assim Serei dono De uma sepultura Neste lugar Efron Estava assentado Ali entre eles No lugar de reunião Perto do portão Da cidade Ele falou Em voz alta Para que todos Pudessem escutar De jeito nenhum Meu senhor Escute Eu lhe dou O terreno De presente E também A caverna Que fica nele A minha gente É testemunha De que eu Estou lhe dando O terreno De presente Para que o senhor Possa sepultar A sua mulher Mas Abraão Tornou a se curvar Diante dos eteus E disse A Efron De modo que Todos pudessem Ouvir Escute Por favor Eu quero Comprar o terreno Diga qual é o preço Que eu pago E depois Sepultarei A minha mulher Ali Efron respondeu Escute Meu senhor O terreno Vale quatrocentas Barras de prata O que é isso Entre nós dois Vá E sepulte Ali a sua mulher Abraão Concordou E pesou A quantidade De prata Que Efron Havia sugerido Diante de todos Isto é Quatro quilos E meio De acordo Com o peso Comum Usado pelos Negociantes Assim Abraão Se tornou Dono Da propriedade De Efron Em Macpela A leste De Manre Isto é Do terreno Da caverna E de todas As árvores Até a divisa Da propriedade Todos os eteus Que estavam Naquela reunião Foram testemunhas Dessa compra Depois disso Abraão Sepultou Sara A sua mulher Na caverna Do terreno De Macpela A leste De Manre Lugar Também Conhecido Pelo nome De Hebron E que fica Na terra De Canaã Assim O terreno Que pertencia Aos eteus E também A caverna Que havia Ali Passaram A ser Propriedade De Abraão Para servir Como lugar De sepultamento Gênesis Capítulo 24 Uma esposa Para Isaac Abraão 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 já estava Bem velho E o Senhor Deus O havia Abençoado Em tudo Um dia Ele chamou Seu empregado Mais antigo Que tomava Conta de tudo O que ele tinha E disse Põe a mão Por baixo Da minha coxa E faça Um juramento Jure pelo Senhor O Deus do céu E da terra Que você não Deixará Que o meu filho Isaac Case com Nenhuma mulher Deste país De Canaã Onde estou Morando Vá até A minha terra E escolha No meio Dos meus parentes Uma esposa Para Isaac O empregado Perguntou E o que é Que eu faço Se a moça Não quiser Vir comigo Devo levar O seu filho De volta Para a terra De onde O Senhor Veio Abraão Respondeu Não Não faça O meu filho Voltar para lá De jeito nenhum O Senhor O Deus do céu Me tirou Da casa Do meu pai E da terra Dos meus parentes E jurou Que daria Esta terra Aos meus descendentes Ele vai enviar O seu anjo Para guiá-lo E assim Você conseguirá Arranjar Uma mulher Para o meu filho Se a moça Não quiser vir Você ficará Livre Deste juramento Porém Não leve O meu filho De volta Para lá De jeito nenhum Então o empregado Pôs a mão Por baixo Da coxa De Abraão E jurou Que faria O que ele Havia ordenado Em seguida O empregado Pegou dez Camelos De Abraão E uma porção De presentes E foi até a cidade Onde Naor Havia morado Na Mesopotâmia Quando o empregado Chegou Fez os camelos Se ajoelharem Perto do poço Fora da cidade Era de tardinha A hora Em que as mulheres Vinham buscar água Aí Ele orou assim Ó Senhor Deus do meu patrão Abraão Faze com que Tudo dê certo E ser bondoso Para o meu patrão Eu estou aqui Perto do poço Aonde as moças Da cidade Vem para tirar água Vou dizer A uma delas Por favor Abaixe o seu pote Para que eu beba Um pouco de água Se ela disser assim Beba E eu vou dar água Também para os seus camelos Que seja essa A moça Que escolheste Para o teu servo Isaac Se isso acontecer Ficarei sabendo Que foste bondoso Para o meu patrão Ele nem havia Acabado a oração Quando Rebeca Veio Carregando o seu pote No ombro Ela era filha De Betuel Que era filho De Milca E de Naor O irmão de Abraão Rebeca Era uma linda moça Ainda virgem Nenhum homem Havia tocado nela Ela desceu Até o poço Encheu o seu pote E subiu Então o empregado De Abraão Foi correndo Se encontrar com ela E disse Por favor Por favor Deixe que eu Beba um pouco Da água Do seu pote O senhor Pode beber Respondeu ela E rapidamente Abaixou o pote E o segurou Enquanto ele bebia Depois Depois lhe dar De beber A moça Disse Vou tirar água Também para os seus Camelos E lhes darei De beber O quanto Quiserem Rapidamente Ela despejou A água No bebedouro E correu Várias vezes Ao poço Afim de tirar Água Para todos Os camelos Enquanto isso O homem Sem dizer Nada Ficou Observando A moça Para saber Se o senhor Deus Havia Ou não Abençoado A sua viagem Quando os camelos Acaparam De beber O homem Pegou Uma argola De ouro Que pesava Seis gramas E colocou No nariz Dela E também Lhe deu Duas pulseiras De ouro Que pesavam Mais de Cem gramas Em seguida Perguntou Por favor Diga Quem é o seu pai Será que na casa dele Há lugar Para os meus homens E eu Passarmos a noite Ela respondeu Eu sou Filha de Betuel Filho de Milca E de Naor Na nossa casa Há lugar Para dormir E também Bastante palha E capim Para os camelos Então o homem Se ajoelhou E adorou A Deus O Senhor Ele disse Bendito Seja o Senhor O Deus De Abraão O meu patrão Pois foi fiel E bondoso Com ele Guiando-me Diretamente Até a casa Dos seus parentes A moça Foi correndo Para a casa Da sua mãe E contou O que havia Acontecido Rebeca Tinha um irmão Chamado Labão O qual Viu a argola No nariz Da irmã E as pulseiras Nos seus braços E a ouviu Contar O que o homem Tinha dito Para ela Labão Saiu correndo E foi buscar O empregado De Abraão Que havia Ficado de pé Ao lado Dos camelos Ali perto Do poço Labão Disse Venha comigo Homem Abençoado Por Deus O Senhor Por que você Está aí fora Já preparei A casa E também O lugar Para os camelos Então o homem Entrou na casa Labão Tirou a carga Dos camelos E lhes deu Palha E capim Depois Trouxe água Para que o empregado De Abraão E os seus companheiros Lavassem os pés Quando trouxeram A comida O homem Disse Eu não vou comer Enquanto não disser O que tenho Para dizer Fale Disse Labão Então ele Disse o seguinte Eu sou empregado De Abraão O Senhor Deus Abençoou muito O meu patrão E ele ficou rico O Senhor Lhe deu rebanhos De ovelhas E cabras Gado Prata Ouro Escravos E escravas Camelos E jumentos Sara A sua mulher Mesmo depois De velha Dê um filho Ao meu patrão E o filho Herdará tudo O que o pai tem O meu patrão Me fez jurar Que eu faria O que ele Ordenasse E me disse Não deixe Que o meu filho Case com nenhuma Mulher deste País de Canaã Onde estou morando Vá até o lugar Onde mora A família do meu pai E no meio Dos meus parentes Escolha Escolha Uma mulher Para ele Então Eu lhe perguntei E o que é que eu faço Se a moça Não quiser vir comigo Ele me respondeu Eu tenho obedecido Fielmente A Deus O Senhor Ele enviará O seu anjo Para estar com você E tudo dará certo No meio Da minha gente Na família Do meu pai Você escolherá Uma mulher Para o meu filho Se você falar Com os meus parentes E eles não quiserem Dar a moça Então Você ficará livre Do juramento Que me fez E foi assim Que hoje Cheguei ao poço E disse A Deus O seguinte Ó Senhor Ó Deus de Abraão O meu patrão Eu peço Que aquilo Que vou fazer Dê certo Eu estou aqui Ao lado do poço Quando uma moça Vier tirar água Eu vou pedir Que me dê De beber Da água Do seu pote Se ela concordar E também Se oferecer Para tirar água Para os meus camelos Que seja essa A que escolheste Para ser mulher Do filho Do meu patrão Eu nem havia Acabado de fazer Essa oração Em silêncio Quando Rebeca Veio com um pote No ombro Desceu até o poço E tirou água Aí eu disse Dê-me um pouco De água Por favor Ela abaixou Depressa O seu pote E disse Pode beber E vou dar de beber Também aos seus camelos Então eu bebi E ela deu água Também aos camelos Em seguida Em seguida perguntei Quem é o seu pai Ela respondeu Eu sou filha De Betuel Filho de Milca E de Naor Então coloquei Uma argola No nariz dela E duas pulseiras Dos seus braços Eu me ajoelhei E adorei A Deus E louvei O Senhor O Deus De Abraão O meu patrão Que me guiou Diretamente Aos seus parentes Afim de que eu Levasse a filha Do irmão Do meu patrão Para o seu filho Agora Digam se vocês Vão ser bondosos E sinceros Com o meu patrão Se não Digam também Para que eu resolva O que fazer Labão e Betuel Responderam Tudo isso Vem de Deus O Senhor E por isso Não podemos dizer nada Nem a favor Nem contra Aqui está Rebeca Leve-a com você Que ela seja A mulher do filho Do seu patrão Como o Senhor Deus já disse Quando o empregado De Abraão Ouviu essas palavras Ajoelhou-se Encostou o rosto No chão E adorou A Deus O Senhor Em seguida Pegou vários objetos De prata E de ouro E vestidos E os deu A Rebeca E também Deu presentes caros Ao irmão E a mãe dela Então ele E os seus companheiros Comeram E beberam E passaram A noite ali No outro dia De manhã Quando se levantaram O empregado Disse Deixem que eu volte Para a casa Do meu patrão Mas o irmão E a mãe De Rebeca Disseram É melhor que ela Fique com a gente Alguns dias Talvez uns dez E depois E depois poderá E depois poderá Mas o empregado Respondeu Não me façam Ficar aqui O Senhor Deus fez com que A minha viagem Desse certo Deixem que eu volte Para a casa Do meu patrão Então Então eles disseram Vamos chamar Rebeca Para ver O que ela Diz Eles chamaram A moça E lhe perguntaram Você quer ir Com este homem Quero Respondeu ela Aí deixaram Que Rebeca E a mulher Que havia sido Sua babá Fossem com O empregado De Abraão E os seus companheiros E abençoaram Rebeca Dizendo Que você Nossa irmã Seja mãe De milhões Que os seus descendentes Conquistem as cidades Dos seus inimigos Então Rebeca E as suas empregadas Se prepararam Montaram os camelos E seguiram O empregado De Abraão E assim Eles foram embora Isaac tinha vindo Ao deserto Onde ficava O poço Daquele que vive E me vê Pois morava No sul de Canaã Ele havia saído A tardinha Para dar um passeio Pelo campo Quando viu Que vinham Vindo camelos Rebeca Também olhou E quando viu Isaac Desceu do camelo E perguntou Ao empregado Quem é aquele homem Que vem andando Pelo campo Na nossa direção Obrigado por assistir Aos nossos vídeos Aqui no canal Gostaria de convidá-los A se juntarem A nós Em nossos novos canais Mais da Bíblia Hoje Kids E vamos jogar Família Gincanas Bíblicas No Mais da Bíblia Hoje Kids Você encontrará Uma variedade De conteúdo divertido E educativo Para crianças Que ajudará A fortalecer Sua fé E conhecimento Da Bíblia E em vamos jogar Família Você poderá Desfrutar De jogos Interativos E desafiadores Gincanas Bíblicas Que envolvem Toda a família Em momentos De aprendizado E diversão Não perca A oportunidade De se juntar A nós Em nossos Novos canais E continuar Aprendendo E crescendo Em sua jornada Espiritual Inscreva-se Agora E não se esqueça De compartilhar Com seus amigos E familiares Obrigado novamente Por apoiar Nosso canal E esperamos Vê-lo em breve Vê-lo em breve Vê-lo em breve Vê-lo em breve